Meu estilo de vida Um sítio numa casa com alqueno Eu vou pra cavalo, vou correr na vaquejada Não vou curtir friseiro e não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar no galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, meu bom é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com alqueno Eu vou comprar cavalo, vou correr na vaquejada Só vou curtir friseiro e não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar no galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, meu bom é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, meu bom é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Bora meu patrão firmo Compete de ouro, Júlio César, dançador Câmara de hoje Meu gavião Chama na pegada, meu vaqueiro Amigo Fernandes, bonde do Brasil Deverendo o bonde do Brasil Tem um gavião e o Fernandes nessa pisada aí Adoro o jeito dela de menina vendendo Só quer curtir, tá nem aí pra relacionamento Dançando feito louco com o seu copo de uísque Saculejando a raba, humilhando mais de vinte E tá tarada, tá doida pra descer E tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão E tá tarada, deusa do rabedão Eu vou chegar, vou chamar pra dançar Esse corpo vai ser teu Ela tá coisa de louco, tá quebrando tudo Bem mais que eu Eu vou chegar, vou chamar pra dançar Esse corpo vai ser teu Ela tá coisa de louco, tá quebrando tudo Bem mais que eu E tá tarada, tá doida pra descer E tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão E tá tarada, deusa do rabedão Deixa eu chamar meu amigo loirão Cuida, amorão, cantar com o gavião Adoro o jeito dela de menina veneno Só quer curtir, tá nem aí pra relacionamento Dançando feito louco com o seu copo de uísque Saculejando a raba, humilhando mais de vinte Tá tarada, tá doida pra descer Tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão Tá tarada, tá tarada Tá tarada, deusa do rabedão Você tá bem bonita, hein, gavião? Ô, meu gavião, para o meu amigo loirão Obrigado, meu irmão Sucesso nosso, loirão e gavião Chama, chama gavião Ah, meu filho, presta atenção na história dessa aí Aí, vaquê, segura, segura Lá vai o meu gavião, ô, meu gavião Pode ser igual, mas é diferente dos iguais Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais E ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Que eu já pagava caro pra não se apegar E eu já pagava caro pra não se apegar Mas a pariga apaixonada Ai, vaqueiro Meu amiga de vaqueiro Ô, meu gavião Tamo junto Presta atenção na vida, vaqueiro Olha o estrago que faz Olha o estrago que faz Mas é bom Vai, meu gavião Escuta aí vaqueiro, novo hit do gavião Aqui é uma história daqueles, de vaqueiro testado Ô meu gavião Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo E nunca desisti, e dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Eu desde menininho trabalhava na cidade E meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha não pôde pagar escola Na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia a criançada ia pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja, pois não tinha um carrinho E uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo E nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Hoje eu fico feliz de ver meus amigos doutor E vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti, também sou alguém da vida Na minha história chega e faz além O que me entristece é ver um dos meus colegas Que ainda hoje tá no meu sertão Ele trabalha duro no sol quente o dia inteiro E no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo E nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo E nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Oh, idade de gado Meu amigo Flávio Cascavalense Fazendeiro bom Vai trabalhando, meu gavião É o novo hit R10 Produções Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gatinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e tô rico, meu amor E senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, meu gavião Senta no fazendeiro, mamãe, que dá certo pra tu, hein Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gatinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e eu tô rico, meu amor E senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Boa meu gavião, meu patrão César e Ames Olha as candidases, senta no fazendeiro Que nós bebe e fuma paie Para o amigo paiaca Ô musicão, sucesso gavião Essa aqui é uma das mais medidas Agora não pode faltar É a cara dos vaqueiros, aí Boa meu gavião Trocou o salto alto pelo par de botas Largou a vida louca da cidade Pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado num cavalo Tarreada aos quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A vibe dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais Que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou pra encher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presente a ela O vaqueirinho Ô meu gavião Trocou o salto alto pelo par de botas Largou a vida louca da cidade Pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado num cavalo Tarreada aos quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A vibe dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais Que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Pra que pior Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou pra encher o espaço que falta Do nosso ninho Vou dar de presente a ela O vaqueirinho Ô meu gavião Vou pra encher o espaço que falta Do nosso ninho Vou dar de presente a ela O vaqueirinho Ô tchê 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 Ô meu gavião Tô aqui pra mostrar pra você Que a gente não tem moral De ficar longe um do outro Então para com essas coisas Escuta Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Ô meu gavião Você com raiva me atacando e eu socorro Beijo, dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Para Barreti Meu parceiro Lula da mídia Camarote Você com raiva me atacando e eu socorro Beijo, dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Oh, meu cavião Oh, meu cavião Oh, meu cavião É na pisada do vaqueiro Bem diferente dos iguais Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Eu tô caçando Eu tô com medo de me entregar Só tô com medo de me 105 Que isso Procurando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Ah, meu campeão Vida de gado Gado E essa nota de 200 conta um banhado de ouro O meu carro é importado, ela me chama de gostoso Camissão balanceada, vou beber muitas garrafas Gente, tem que beber essa idade, sucessão de sacanagem Quem anda já diz que manhã? Cê tá aqui! E quem anda na ranja e rouba do papai? Cê tá aqui! E quem anda na nossa lancha? Vem! Cê tá aqui! Cê tá aqui! Cê tá aqui! É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem Pode vir, cê tá aqui no colo do papai Que o papai dá, viu mamãe? Ah, meu campeão! Cê tá aqui! Você tá aqui! Eu tô aqui! É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem Chama no vaqueiro que eu dou Meu gavião! É o meu passarinho malvado, meu gavião, meu gavião! Quem me vê não sabe que eu sou do sertão Criado na roça no meio do mato Onde a gente bebe água de cacimba Onde a gente nasce desacreditado Quem me vê com esse brilho no olhar Com esse sorriso estampado no rosto Muita gente comissando meu lugar Pouca gente reconhece o meu esforço Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei inspiração Pra quem almeja ser um campeão Eu venho da roça no meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu venho da roça no meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei inspiração Pra quem almeja ser um campeão Eu venho da roça no meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu venho da roça no meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Meu bem, Irmão da Técnica Turismo Osmael e Potes, Bar da Gelada G10 Editura Estilo BNT Oh, meu sertão Essa música, como eu sempre digo É pra quem vem do interior Pra uma cidade grande Em busca de melhorar de vida G10 Editora César Cama, manutenção veicular DLT Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu fui tão alto feito um gabião E agora eu tô de vão Vai, meu gabião Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio Duma dor e sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio Duma dor e sou apaixonado Tava lá só de passagem Sucesso, Gabião! Sucesso, Gabião! Feito e safadão! DLT Nasci e me criei numa casa de taifa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu fui tão alto feito um gabião E agora eu tô de volta aqui pro meu Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio Duma dor e sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio Duma dor e sou apaixonado Ai, meu gabião! Ai, as cani dezembro Patrão Cezinho Alves Boa, meu gabião! Pedrinho Pesadinho Vai, safadão! Ai, meu gabião! A busca dos playboy, né pai? É nóis! Ai! Papai, me peste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me peste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã Papai, me ligou! A mão do filho onde o banquinho entrou Papai, me vim! Foi engarrafamento, é cachaça Pra todo lado Me desculpe, eu só lamento É caixa, sapa, tô do lado, me desculpa, eu só lamento R10 Produções O Gavião Segura na pegada, Vaquê E papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Eu disse, papai Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã, papai me ligou A mão do filho onde o banque do entrou Papai me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai me vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Eu disse, papai me vi Foi engarrafamento É caixa, sapa, tô do lado, me desculpa, eu só lamento Papai me vi Foi engarrafamento É caixa, sapa, tô do lado, vai meu Gavião Firmo, tubete prateado no Brasil Aê, meu Gavião, camarote Gavião, porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, Letícia,letícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Oh, meu gavião, estilo DLT Eu sou mais DLT, meu padre Alexandre Ai, meu gavião Preferente dos iguais Segura, roqueiro É hoje que eu dou uma descarga na aliança É hoje que a cachaça apaga minhas lembranças É hoje que eu vou virar meu fã É hoje que eu só chego amanhã O paredão tá na carrocinha Lotado de gatinha Tipo tina, esporo e chapéu Dá pra queijar, dá pro boteco Hoje eu bato no peco Depois sorrinha no motel Hoje eu tô cruel Quem sente saudade vai chorar Uh, tô solteiro Uh, tô solteiro Vou beber com as queigas e ainda vou apostar Hoje eu tô cruel Quem sente saudade vai chorar Uh, tô solteiro Uh, tô solteiro Vou beber com as queigas e ainda vou apostar Ah, meu gavião Hoje eu tô cruel É hoje que eu dou uma descarga na aliança É hoje que a cachaça apaga minhas lembranças É hoje que eu vou virar meu fã É hoje que eu só chego amanhã O paredão tá na carrocinha Lotado de gatinha Tipo tina, esporo e chapéu Dá pra queijar, dá pro boteco Hoje eu bato no peco Depois sorrinha no motel Hoje eu tô cruel Quem sente saudade vai chorar Uh, tô solteiro Uh, tô solteiro Vou beber com as queigas e ainda vou apostar Uh, tô solteiro Hoje eu tô cruel Quem sente saudade vai chorar Uh, tô solteiro Uh, tô solteiro Vou beber com as queigas e ainda vou apostar Uh, uh, se mora, meu gavião Hoje eu tô cruel, papai Aô, segura lá, bota, vaqueiro Vai trabalhando, meu língua firme Júlio César de 10 Produções Vou ver o gavião Essa é a vida do sertão Ó o gavião aí Arrudeado de concreto e de asfalto Sinal aberto e o meu coração fechado Cidade grande eu não tenho nada contra Mas minha vida é no meu canto sossegado Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra notar o calor Na rede do meu alpente O céu tem outro brilho Não vou dar ziá que soba No meu cuscuz de milho Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra notar o calor Na rede do meu alpente O céu tem outro brilho Não vou dar ziá que soba No meu cuscuz de milho Foi no sertão que eu fui criado E vou criar meus filhos Arrudeado de concreto e de asfalto Sinal aberto e o meu coração fechado Cidade grande eu não tenho nada contra Mas minha vida é no meu canto sossegado Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra notar o calor Na rede do meu alpente O céu tem outro brilho Não vou dar ziá que soba No meu cuscuz de milho Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra notar o calor Na rede do meu alpente O céu tem outro brilho Não vou dar ziá que soba No meu cuscuz de milho Foi no sertão que eu fui criado E vou criar meus filhos Ei, meu amigo Alicir Vieira Fazendo esse sucesso pro Gavião Segura, vaqueirama Que esse é o jeito do interior Amigo Paiaca Osmael e Pogos DLT Eu uso DLT O estilo do vaqueiro M10 Produções Cuida fora E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Que vai querer Eu não te dou nenhum mês E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai entender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Segura, vaquei! Oi, meu cavião! Essa música aqui é a cara de muita gente Quando eu ouvi ela há um ano atrás Eu já dizia, essa música aqui vai falar com muita gente Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei cê tá carente Foi você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E do safá dançada Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei cê tá carente Foi você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Com o safá dançada Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E tu me campeão E tu me campeão Voa meu gavião Arrume suas malas Que hoje eu vou tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas Que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Bora, Barretinho É os meninos da mídia É o meu Barcelona Camarote Viva o Tompete Prateado Juntando o Valgino César Dançador E o Diego Vai dar muito demais Vem 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 Rafael Pérez Paiaca Bora o Átila Safa Não vira Mordigo Tidudu Vídeos musicais Sua música Spotify Brasil Vão meu gavião Segundo Na pegada Deferente Nas iguais Flávio Cascavelense Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora E a menina eu te peço então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai ver que o acaso vai tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora E a menina eu te peço então volta E eu te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo E dessa vez E dessa vez E dessa vez não vai ser Diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Minha menina eu te peço então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta E eu te peço então volta 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 Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Vídeos musicais, sua música Vídeos musicais, sua música E aí Vídeos musicais, sua música E aí Vídeos musicais, sua música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto